Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. E para vocês que são as minhas fiéis seguidoras aqui do canal, vou estar disponibilizando aqui para vocês 20 amostras grátis do produto Detox, 100% grátis, para você estar eliminando a gordurinha localizada. Estou fazendo isso como forma de gratidão para vocês estarem me acompanhando nesse longo período aqui no canal. Não perde mais tempo e garanta já a sua amostra. Temos poucas unidades, é só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas no site Lojas Americanas. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Lojas Americanas. Jogo de 5 panelas alumínio batido da Absoluta Metais de 159 x 151,5 em até 12 vezes de 13,25 sem juros. Jogo de panela cerâmica Travelle Chef com assadeira de 499,90 x 469,90 em até 12 vezes de 41,65 sem juros. Fogão Bras Tempo 5 bocas Inox Bivolt por 2038,39 em até 12 vezes de 169,86 sem juros. Fogão de piso Continental 5 bocas Automático na cor branca com mesa de vidro temperado Bivolt de 149,99 x 1338 em até 12 vezes de 111,50 sem juros. Conjunto de mesa de jantar com tampo de vidro e 4 cadeiras Ana Veludo na cor Off-Suite Beige de 2399,99 x 1614,99 em até 12 vezes de 134,58 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Conjunto de mesa de jantar Bárbara com 4 cadeiras Estofado Amanda Veludo na cor Preto e Beige de 1539,99 x 1416,79 em até 12 vezes de 128,33 sem juros. Smart TV LED 42 polegadas Fio Full HD de 1799,99 x 1599,99 em até 12 vezes de 149,99 sem juros. Smart TV Fio Full HD de 1799,99 x 1699,99 em até 12 vezes de 149,99 sem juros. Cozinha completa Amadeza Emily Heat com armário e balcão de 1139,99 x 999,99 em até 12 vezes de 83,33 sem juros. Cozinha modulada 5 peças Elaine da Móveis Arapongas de 1.003,68 x 923,38 em até 12 vezes de 83,64 sem juros. Cama Casal Box na cor Preto da Porto Bell mais colchão Molas Arezzo Black. Pocket Light de 1.350,90 x 1.246,90 em até 12 vezes de 103,90 sem juros. Cama Box Casal King, 1,93 cm, colchão Mola Pocket 30 cm de altura de 2.297,71 x 1.999 em até 12 vezes de 191,47 sem juros. Conjunto Sofá 12 e 13 lugares Suede Cordoba Ellen de 1.255,90 x 1.155,42 em até 12 vezes de 104,65 sem juros. Conjunto Sofá Luxemburgo 3 e 2 lugares 1,52 cm e 2,02 m e 2 cm. Suede Café de 1.889,90 x 1.738,70 em até 12 vezes de 157,49 sem juros. Panela de pressão elétrica multifuncional 5 litros na cor Grafite 220V de 541,83 x 519,99 em até 12 vezes de 43,33 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você. Panela de pressão elétrica 4 litros da Multilaser na cor preta de 510,90 x 490,46 em até 12 vezes de 42,57 sem juros. Cafeteira Singlet com Traste Cadence faz 2 xícaras de 129,90 x 124,70 em até 12 vezes de 10,82 sem juros. Cafeteira Arno Dulce Gusto Gênio de 649,99 x 623,99 em até 12 vezes de 54,16 sem juros. Secador Fox Ion 127V na cor Rosé da Taif de 548,48 x 489,99 em até 12 vezes de 40,83 sem juros. Secador Taif New Smart, 1700W de potência, 110V mais prancha Classic 180 graus Celsius, bivolt de 399 x 383,4 em até 12 vezes de 33,25 sem juros. Estante Homem com espelho para TV até 50,90 em até 12 vezes de 70,82 sem juros. Estante Homem com espelho para TV até 60 polegadas com LED, 3 portas e espelho da Bahamas Permobile na cor Chumbo Savana de 1252,53 x 1189,90 em até 12 vezes de 104,37 sem juros. Cabeceira de cama Box Casal Estofada 1,40 cm Melissa na cor preta de 239,90 x 219,90 em até 12 vezes de 18,32 sem juros. Cabeceira de cama Box Milão Casal 1,60 cm Suede na cor preta por 189,99 em até 12 vezes de 15,83 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A11, 64GB de armazenamento, 4G, Wi-Fi, tela de 6,4 polegadas, dual chip, 3GB de RAM, câmera tripla mais selfie de 8 megapixels na cor azul de 1149 x 1068,57 em até 12 vezes de 95,75 sem juros. Smartphone Motorola G9 Play, 64GB de armazenamento, 4G, com Wi-Fi, tela de 6,5 polegadas, dual chip, 4GB de RAM, câmera tripla mais selfie de 8 megapixels na cor rosa quartzo de 1279 x 1151,10 em até 12 vezes de 106,58 sem juros. Máquina de lavar Panasonic 12,110V de 1889 x 1.709,10 em até 12 vezes de 15,25 sem juros. Lavadora de roupas Electrolux 8kg na cor branca 110V de 1299 x 1.169,10 em até 12 vezes de 15,25 sem juros. Forno elétrico Fuel, 46 litros, 127V de 381,25 x 343,12 em até 12 vezes de 31,77 sem juros. Forno elétrico iFred a Fuel, 25 litros, 127V de 381,25 x 343,12 em até 12 vezes de 31,77 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Lojas Americanas. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.